Olá meninas e meninos, hoje vou ensinar como fazer uma bolsinha sofisticada em tecido cru, bem simples e rápido, com um desenho de boneca a mão livre, pintada com canetinhas coloridas da Fábio Castelli. Materiais são muito simples, vai ser um pedaço de tecido cru na medida de 24 por 22 cm, pedaço de cordão cru para fazer a alça, canetinhas coloridas da Fábio Castelli, cola quente e um botãozinho para fechar a bolsa. Vamos passo a passo. Primeiro vou fazer o desenho que eu tirei da internet, assim, são vários desenhos, eu escolhi um e enfeitei, até a minha maneira. Então, no final vou mostrar para você também algum desenho que eu fiz e acrescentei mais detalhes. Se você tiver o seu, você faz o seu próprio desenho. Esse aqui é um do desenho que eu acrescentei muita coisa diferente nele, os peizinhos dela, como eu fiz diferente, isso aqui está no papel. Acrescentei bola, coloquei o menor embaixo da minha marca. Vamos passo a passo, olha aqui o tecido. Vou desenhar a nega maluca. Desenho você aqui nesse sentido. Primeiro vou fazer a cabecinha da nega maluca. Aqui vai ser o lacinho dela, que ela tem um laço para enfeitar. Aqui vai ser os olhinhos dela e aqui vai ser a boca. Aqui você acrescenta os cabelinhos dela. Aqui vai ser o corpo dela. Aqui é o formato da saia. Então, vocês vão enfeitar a roupa da nega maluca. Aqui vai ser as pernas dela, olha. Ela está andando para frente. Aqui ela deu uma quebradinha na perna. Ó, envergou. Aqui é o sapato dela. Você arredonda, você faz quadrado do jeito que você quiser. Aqui são os bracinhos dela que estão esticados. Aqui é o outro. Então, menina, eu vou acrescentar algum detalhe aqui para não esquecer. Vou pintar a saia da nega maluca de vermelho, que ela gosta muito de vermelhinha a roupinha dela. Então, a bolsinha vai ficar muito chique. O lacinho também vai ser vermelho. Aqui, eu vou acrescentar na bochecha dela. Vou fazer esse rosadinho. Esse lápis rosa. Gisseira, aliás. E a roupinha dela, acrescenta. Vermelho também. E vai preenchendo. A saia dela toda de vermelho. Terminei. Acrescento algum coraçãozinho para chamar a atenção. E agora, eu vou fazer a bolsa. Vou fechar as laterais da bolsa. Vem pelo avesso. E agora, eu vou trabalhar na cola quente. Vou deixar o dedo da nu. Fica mordido. aqui é o beiro dela você vai fechar com cola quente também não tem muito detalhe não é bem simples de fazer a gente fechada a bolsinha vou colocar ela pelo lado direito desavessar ela olha só ela fechadinha como ficou agora eu vou colocar o a gente aqui eu vou colocar a alça dela olha aqui a alcinha dela você pega cola quente e coloca aqui um pouquinho de cola quente ela não vai soltar é muito forte aqui do outro lado também tá vendo olha aqui tá quase pronta agora eu vou colocar esse pedacinho de cordão para fechar aqui aqui dá um pouquinho de cola ficou assim agora vou pegar esse botão você pega o botão de sua preferência isso aqui foi o que eu encontrei então tá pronta a bolsa você prendeu ela aqui olha que chique tá vendo menina essa bolsinha aqui enquanto a bolsa olha só então eu fiz vou mostrar para vocês vários desenhos aliás algum desenho que eu fiz para vocês tem uma opção como desenhar as suas próprias bolsas esse daqui eu fiz esse outro desenho também tudo que é da internet mas eu acrescentei vários detalhes aqui ó desenhei também a cara desse menininho aqui ó também ó essa florzinha aqui também também é outra bolsinha só falta a alça fiz essa margarida e acrescentei esse brilho aqui ó como vocês estão vendo ó olha a outra aqui tudo opção para vocês desenhar as suas próprias bolsas e fazer sucesso de pilares por aí espero que tenham gostado um abraço até o próximo vídeo